Como pode o amor da minha vida aparecer justamente na minha vida? Meu lindo! E não é que esse dia chegou? Chegou e ele está cheinho de coisas maravilhosas para a gente comemorar. E sua promessa sendo cumprida. Estamos nos casando com menos de 10 anos de namoro. Muito bom! Bateu na trave e foi salvo por dois meses. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ela tinha os olhos verdes como os da mãe, era muito sapeca. Deixava a tia Chica, a nossa segunda mãe, de cabelos em pé, literalmente. E que nas nossas brincadeiras de criança, na casa da avó, seu papel era sempre a dona da loja, da banca, da padaria. E pela magia dessa ilha maravilhosa conheceu o Robertinho já há 10 anos. Ele é um garoto muito especial e tenho certeza que ele foi conquistado pelo estômago com a Júlia Trufas. Eu só tenho a desejar a vocês toda a velocidade que vocês merecem e que realizem e compartilhem seus projetos de vida conjuntamente. Pois isso só fará aumentar a cumplicidade entre vocês. Agora vocês estão começando a construir uma linda família. Isso é uma tarefa deliciosa, mas nem sempre muito fácil. Continuem se respeitando e nunca percam esse brilho. Obrigada por serem os padrinhos da Lulu e que venham os filhos de vocês. Estou torcendo para ela ter priminhas logo. Sou uma admiradora e testemunha da conquista de vocês, de estarem aqui hoje com uma relação tão forte como a gente pôde ver e tão emocionante. Desejo a vocês toda a felicidade desse mundo e uma vida inteira de alegrias. Que Deus continue abençoando a nova família de vocês. Uma salva de palmas aos noivos. Uma salva de palmas aos novos. Uma salva de palmas aos novos. Uma salva de palmas aos novos. Galera, muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Essa festa só tem valor porque todo mundo está aqui. A gente está muito feliz. Aproveitem, vamos quebrar tudo. E é isso aí. Eu te amo, Juli Boo. Eu também queria agradecer a todo mundo. Nada disso faria sentido se não tivesse vocês. E especial, meu maridão agora. Vamos aproveitar. Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL Sabe uma das coisas que eu mais gosto na gente? A vontade que a gente tem que o outro seja feliz. Do cuidado que temos para que algumas vezes a gente abra a mão do que queremos para a felicidade do outro. Só tenho a agradecer a Deus e ao universo por ter colocado você no meu caminho. Você é muito mais do que eu sempre sonhei. Olhar para o lado e ter você, meu amor, isso me enche de felicidade. Por isso eu quero viver muitos e muitos desses momentos até os últimos dias de nossas vidas. Olhando para o lado e tendo você, lindo. Feliz, buscando sonhos. Te dedico meu amor e meu coração para sempre. A CIDADE NO BRASIL Por que você é o amor da minha vida? Não é só por causa das suas deliciosas julitrufas. Não é só pelos seus olhos verdes. Não é só porque você fica bicudinha quando está brava. Não é só porque você me faz sentir o gênio da paciência e fazer da paciência a minha maior virtude. Não é só pela sua criatividade e talento em fazer todas as lembrancinhas do nosso casamento. Não é só porque você faz o cafezinho que já está ficando quase igual da sogrinha. Não é só porque quando deitamos para dormir cansados. No fim do dia, na cama, a gente se olha e você faz perguntas simples como... Lindo, você acha que a gente combina? Lindo, você me ama? Mas por que que ama? Lindo, vamos conversar. Enfim, eu poderia dizer que não é só por vários motivos. Mas, na verdade, é pelo seu simples jeitinho julibolfi de ser. Delicada, carinhosa, preocupada com todos. Você pratica o bem, você espalha o bem. Você traz energia boa e altastral por onde passa. Amo tu, Tatu, mais que infinito. 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 Tchau, tchau.